Olá querido irmão, boa tarde para você, tenho certeza que você está terminando uma semana. Eu não tenho nem ideia de como foi a sua semana, mas eu queria nesses breves momentos aqui andarmos por um caminho pela palavra de Deus. Jesus em João no capítulo 12, ele passa por duas situações inusitadas. Ele é ungido na casa de Simão, depois então ele entra de maneira triunfal em Jerusalém. E depois ele fala sobre a sua própria morte. No capítulo 12 de João no verso 35 diz assim, Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Ele estava falando sobre a sua morte. E mesmo diante de todas as profecias do Antigo Testamento, que eram cerca de 300 profecias, que apontavam o nascimento, o ministério, a vida e a morte de Cristo, algumas pessoas ainda não entendiam que o Cristo que ali estava entre eles era o Messias. Por quê? Por desconhecer as Escrituras. Isaías, no capítulo 7, no verso 14, Aparece para nós uma profecia falando justamente sobre o Messias. E ele diz, Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A Virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emmanuel. Deus conosco, Deus entre nós. Deus tem nos dado os dias de vida. E cada dia que temos que viver, precisamos correr, trabalhar, nos desdobrarmos em muitos para fazermos muitas coisas. E alguns de nós temos pouco tempo para passarmos com Ele durante esses dias da semana. Mas sabe qual o grande presente? O sábado. O sábado, eu e você, temos a permissão, a oportunidade de estarmos com Deus 24 horas. Sabe por quê? E sabe para quê? O livro de Hebreus, no capítulo 8, O autor, ele é inspirado pelo Espírito Santo para abrir a nossa mente. E diz assim, Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá. Que aliança é essa? No verso 10, nos apresenta, Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Querido, aproveite o tempo do sábado para conhecer as Escrituras, para conhecer esse Deus, para que as suas leis possam ser impressas na sua mente e também escritas no seu coração. A volta de Jesus está logo aí. E quem serão as pessoas que estarão prontas para encontrá-lo? Aqueles que têm a sua lei impressa na mente e no coração. Aqueles que aproveitaram cada segundo do sábado para estar aos pés do Salvador, entendendo a sua palavra, ouvindo a sua voz e sendo dirigidos e guiados pelo seu Santo Espírito. Que Deus te abençoe e que você aproveite esse sábado que se inicia agora para estar aos pés do Salvador. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.